Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Teeny World Isso mesmo galera, Teeny World é um jogo idle e de baixo investimento para você jogar e ganhar Beleza galera? Vou explicar para você aqui alguns detalhes que você precisa saber antes de começar nesse jogo Primeira coisa, esse jogo não é de agora, é um jogo que já está há um ano aí no mercado Eu não sei onde é que eu estava porque eu não tinha visto esse jogo antes, não sei porquê Mas o jogo é bastante interessante, eu gostei bastante da mecânica do jogo, gostei da economia do jogo E principalmente porque ele é muito fácil de você jogar, você não precisa fazer nada além de você equipar o seu personagem Equipar os seus heróis, por exemplo o meu aqui, ele está com esse arco, está com essa armadura e está com esse acessório aqui Como ele é um jogo idle, eu deixo ele rodando aqui enquanto eu faço outras coisas, enquanto eu jogo Vox Tactics Enquanto eu edito vídeo, enquanto eu faço qualquer outra coisa, o jogo fica rodando aí E eu só preciso fazer isso aqui, esperar 5 minutos dele batalhar com esse esqueleto feiozinho aqui Se eu tentar clicar aqui, vai dizer que eu preciso ter pelo menos 5 minutos de batalha Para eu conseguir receber recompensas, então eu vou cancelar aqui Depois que passar 5 minutos que ele estiver batalhando, eu clico nesse botão e eu vou receber itens Esses itens eu posso vender no mercado ou eu posso forjar para melhorar equipamentos Ou para criar novos itens para eu poder vender no mercado E é assim que funciona a mecânica e a economia desse jogo Por exemplo, se eu vim aqui em material Todos esses itens aqui foi que eu ganhei em batalha Se eu clicar em um item desse aqui, por exemplo, nesse item Ele vai aparecer aqui equipamentos que eu vou poder forjar com ele Eu posso forjar essa espada e eu preciso ter esses itens aqui No caso eu só tenho esse aqui que está em verde Precisaria conseguir mais esses itens aqui Para eu conseguir forjar O botão iria se ativar Eu clicaria em forjar Criaria essa espada aqui Para eu ver o valor de mercado dela, galera É só clicar nela aqui E clicar aqui no mercado Beleza, só tem essas 4 espadas que estão no mercado E uma a 2 dólares As outras com o preço bem abaixo Então o floor price dela aqui está a 34 cents Mas quando vender isso aqui Esse camarada aqui vai lucrar bem Caso não apareçam outras espadas do mesmo jeito Com valores menores do que o dele Então aqui se essas 4 venderem Esse cara aqui fez a boa Porque ele vendeu uma espada por 2 dólares E é basicamente assim que funciona o jogo Você vai batalhar para conseguir materiais Para forjar itens, para vender no mercado Por exemplo, eu tenho essa espada aqui que está à venda Se eu clicar nela Está à venda aqui a 10 cents Está 0.10 bust Se eu vir aqui no mercado Eu posso ver a lista de espadas iguais A minha que está no mercado também Por exemplo, a frente da minha só tem 3 espadas Uma a 5 cents E mais 2 espadas a 10 cents Quando vender tudo isso aqui Que vender a minha Já vai a grana para a minha carteira Detalhe, galera Estou explicando aqui a mecânica do jogo Como que funciona Beleza Eu acho que eu já consigo tirar o item Deixa eu clicar aqui no botão Beleza Já consegui aqui Pegar o meu item E eu vou aqui no Clicar em inventário Então eu ganhei esse item aqui E ganhei esse bichinho que parece uma manga verde Vou clicar aqui em inventário E o item veio para cá Eu já tenho dois dele Se eu clicar nele Vai aparecer os equipamentos Que eu vou poder forjar com ele Então estou próximo a forjar esse arco aqui Porque eu tenho dois itens desse Tenho esse item aqui Falta só uma cordinha dessa aqui Eu vou poder forjar Esse arco Quanto que está valendo esse arco no mercado Vou clicar aqui Detalhe, meu personagem é um arqueiro Eu posso tanto usar o arco Como eu posso vender no mercado Nesse caso aqui Ele está pedindo que o boneco esteja no level 2 Então eu não posso usar Porque o meu boneco é level 1 A não ser que eu upe o boneco Então eu vou vir aqui no mercado Para ver o valor dele O valor dele está a 10 centos Beleza Eu posso depois tentar Fazer esse equipamento Essa arma E tentar vender Aí feito isso É só botar Clicar em combate Para ele combater novamente E aqui a minha armadura Ela Precisa ser reparada Já acabou aqui o O timing dela Então eu vou reparar aqui E voltar para o combate Beleza Já está combatendo Depois de 5 minutos Eu posso retirar meu item Detalhe Isso aqui é 5 minutos Porque Eu não tenho como Upar meu castelo ainda Porque eu preciso de alguns detalhes Que eu vou já mostrar para vocês Esse equipamento aqui Ele tem a durabilidade Normalmente ele começa Com a durabilidade de 20 Então esse aqui Eu só tenho mais 3 batalhas para fazer com ele Depois eu vou ter que reparar também Cada reparação Eu vou gastar 20 Manguinhas verdes Dessa aqui O que é isso aqui? Como é o nome disso? É cristal É cristal Esse cristal você também pode adquirir Comprando com o token do jogo Que é o token É esse aqui Com 5 tokens Você consegue comprar aí 500 cristais Você também consegue Esses cristais Fazendo login diário Só que no login diário Você vai gastar Uma quantidade de BNB Para pagar a taxa Normalmente ali Em torno de 11 centavos De dólar Para você conseguir Aí uma boa quantidade Até A última que eu consegui Foi 900 cristais Beleza Então Por exemplo Essa armadura Que a gente acabou De reparar Agora ela está Com a durabilidade De 20 Depois de 20 combates Que eu fizer Eu preciso repará-la Novamente Entendemos aqui A mecânica do jogo Como que funciona A forja dos itens Detalhe galera Meu inventário Já está lotado 28 barra 28 Se eu for Pegar o item lá Conseguir o item Eu não vou Conseguir mandar aqui Para o meu inventário Porque ele está cheio Então eu preciso Liberar espaço Posso fazer Duas formas Para liberar espaço Eu posso forjar um item Vindo aqui Na forja Todos esses itens Aqui São os itens Que eu já posso forjar Porque eu já tenho Material suficiente Para forjá-lo Mas eu não estou Com a intenção De forjar nenhum Desse aqui Porque eu quero Um item mais caro Esse aqui É um item muito baratinho Eu quero forjar Para vender no mercado Então eu não vou forjar agora Outra coisa Que eu posso fazer É Fazer um melt O que é um melt Por exemplo Eu vou pegar um item Que Eu não precise Agora de urgência Por exemplo Esse é o algodão E esse Ou se eu não preciso De urgência Eu posso fazer o que? Posso clicar nele Aliás Deixa eu fechar aqui Espera aí Calma aí Apareceu até uma coisa Interessante aqui Com o algodão Deixa eu ver Quanto é que está valendo Aqui esse Esse cajado 20 cento Então não É Eu posso liberar Um algodão Tem um 3 Então posso liberar um Vou liberar um algodão O que é que eu vou fazer? Clicar em melt Quando eu clico aqui Em melt Eu vou trocar O item que eu selecionar Aqui Pelo cristal É outra forma De conseguir cristal Também É outra forma De conseguir cristal Também Você vem em melt Libera espaço No seu inventário Trocando os itens Por cristal Então eu vou trocar Esse aqui Esse algodão Por cristal Vou trocar Um osso Por cristal É por enquanto só Então Eu tenho aí Duas batalhas Para fazer ganhar itens Então eu vou trocar Aqui Você pode notar Que vai subir Estou com 16,57 Vou ficar com 16,59 Vou clicar aqui 16,59 Troquei dois itens Por cristal Liberei aqui Dois espaços No meu inventário Beleza? Então entendemos Aqui essa mecânica Vamos ver aqui A parte do estágio Galera Aqui no estágio Eu estou batalhando Aqui nesse primeiro estágio Então eu preciso subir De item Eu preciso subir De level O meu title O meu título Eu preciso subir O meu título De level Para eu chegar Nesse título Aqui Journeyman Que é o Homem da joia Sei lá Como é que Traduz isso Para eu conseguir Ter um farm Melhor Então O farm Vai melhorar Mesmo Eu partir daqui Que você vai ganhar Aqui 40% De cristal E você vai ter Aqui um Drop Básico De 26% A mais E vai ter Aqui também Itens raros Aliás Itens aleatórios Que você já vai poder Dropar O item aleatório Aqui você vai pegar Itens básicos Que é o item Que a gente vai Forjar Para Criar os materiais Aqui também Você vai Melhorar aqui O cristal Mas vai ganhar Só itens básicos Para você Criar os materiais Criar os equipamentos Aqui você já consegue 30% De chance De ganhar Os próprios itens Já pronto Para você vender Galera Então a partir daqui O negócio já Começa a ficar bom Tá Beleza Vamos aqui Para o site Do jogo Eu vou deixar O link Na descrição Para você Entrar nesse jogo Caso você queira Vou deixar O meu referral Tá Vou aqui Na página inicial E é o seguinte Quando você Cria sua conta Quando você Entra no jogo Você vai ganhar Um NFT Comum Para você Fazer o teste No jogo Você vai ter Eu acho 10 partidas 10 combates Que você vai poder Fazer com esse NFT Comum Depois ele vai Sumir do seu inventário E a partir daí Você só vai conseguir Jogar Investindo no jogo Tá Quanto que é Para você Iniciar no jogo Galera Eu iniciei aqui O meu NFT Aqui Eu comprei Um NFT Raro Tá Beleza Não está aparecendo Aqui Deixa eu ver Aqui no DAO E vim aqui No Play Deixa eu voltar Aqui no NFT De novo Pronto Agora ele apareceu Estava bugado Pronto Esse aqui Foi o NFT Que eu comprei Foi um assassino Ele é raro Por que que eu comprei Raro Galera Por causa de Por causa disso aqui Drop Essa porcentagem Aqui de drop Rate E essa porcentagem Aqui de drop Bonus Mas nem sei Se eu fiz certo Porque eu ainda Não consigo Dropar os itens Completos Talvez Talvez Se fosse mais Interessante Quando você Já consegue Dropar os itens Quando você Chega já Nesse estágio Aqui Talvez seja Mais interessante A partir daqui Então eu gastei 3 dólares Nessa carta Eu paguei 3 dólares Nela Com mais As taxas Eu devo ter gasto Entre 4 a 5 dólares Mas não é Obrigatório Você começar Dessa maneira Galera Você pode Comprar aqui Um comum Você pode Filtrar Por raridade Vindo aqui No mercado Você pode Filtrar Por raridade Botar aqui Normal Então você Consegue Iniciar Com 1.7 dólares Então beleza Você vai gastar Aqui 1.7 Com as taxas Você vai ficar Em torno De 2.5 Por aí Para você Entrar no jogo Mas se você Já quiser Entrar com Raridades Maiores Vai melhorar O seu farm Com relação Ao drop Dos itens Quando você Chegar no terceiro Estágio Que já começa A dropar o item Completo Para você Vender Vai ficar Melhor Para você Dropar os itens E você Conseguir Já vender Diretamente Sem precisar Forjá-los Beleza Galera Outra forma De ganhar É você Vindo aqui No Teen Farm Você pode Fazer o Stake Da moeda Teen Quanto Está valendo A moeda Teen A moeda Teen Já está O preço Aqui Galera 0.02 E você Pode fazer Stake Dela Eu não fiz Stake Ainda Vou fazer Em breve Porque Para Aumentar O seu Castelo O seu Título Por exemplo Para chegar Nesse título Meu título É Novice Estou clicando Aqui Vai aparecer O status Do meu título E com esse Meu título Eu só consigo Vender Um item Por vez Se o item Não sair A venda E eu quiser Vender Outro item Eu tenho que Cancelar A venda Para depois Colocar O outro Item Para vender Eu não consigo Vender Mais de um Item Mudando Mudando Aqui O título Esse Que é Aprendizado Já aumenta Aqui Dois Equipamentos Por venda Eu posso Vender Dois Equipamentos Mudando Para cá Para Lockstage Dois Equipamentos Também Vai melhorar Aqui galera No Scout No Brawler A partir Do Brawler Eu já posso Vender Três Itens E esses Aqui São os Requisitos Que eu preciso Completar Para subir O meu Título De nível Então Por exemplo Então Por enquanto Eu estou Aqui Para subir Eu preciso Subir o meu Herói Para nível Dois E depois Completar Aqui A força Do castelo Para 20 No caso Estou 1 Barra 20 Que eu comecei Agora E também Ganhar Esses Vetink Aqui No No stake Fazendo Stake Do Tink Você vai Ganhar Isso Aqui Que vai Ajudar A melhorar Aqui O seu Título E assim Você vai Conseguir Farmar Melhor Também Beleza Essas São as Informações Essas São as Informações Iniciais Que eu tenho Sobre Esse Jogo Pretendo Trazer Novos Vídeos Futuramente Minha Progressão Dentro Do Jogo E assim Ver Como Que vai Funcionar O jogo Está pagando Legal Já está Há Um Ano Pagando Quem Entrou No Com Já está Fazendo A Boa Quem Investiu Muito Também Entrou Agora Mas Investiu Pesado Também Está Ganhando Uma Grana Legal Mas Quem Não Tem Grana Para Investir Pesado Pode Escalando Você Comprou Um Herói Vai Fazendo Itens Jogando De Boas Farmando Itens Tentando Vender No Mercado Depois Você Comprou Outro Herói E Assim Você Vai Escalando A Sua Conta Que É O Ficando Por Aqui Se Você Gostou Desse Vídeo Deixe Se Inscreve No Canal Se Ainda Não For Inscrito Nos Vemos No Próximo Vídeo Falou E Clica No Link Da Descrição Para Fazer Parte Do Nosso Grupo Do Telegram Beleza Galera É Nóis Falou Valeu E Fui